Era para a interdição acontecer logo cedo. Representantes de vários conselhos, como biomedicina, enfermagem e farmácia, vieram para acompanhar. Mas a vigilância sanitária foi surpreendida por um pedido de prazo, o que revoltou a superintendente de Vigilância e Saúde do município, que disse que deixaria o cargo. Mesmo tendo um relatório de uma inspeção complexa, que constatou-se que não há condições da população ser atendida com todas as normativas que exigem, todas as RDCs hoje vigentes. O hospital não está em cumprimento e, por esse motivo, eu estou me desligando do cargo. Segundo a superintendente, o índice de mortalidade infantil no hospital está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que são 12 mortes para cada mil nascidos. O número no hospital, em 2017, foi de 15 mortes e, em 2018, 9. Esse relatório da vigilância mostra que, de 2014 a 2018, morreram 60 fetos, 155 bebês menores de um ano e duas mães. Desde 2014, o Corém vem regularmente notificando as dificuldades apresentadas para o exercício profissional da enfermagem, inclusive com ação civil pública, com decisão judicial e o hospital não vem cumprindo. Fiscais do Conselho Regional de Farmácia encontraram na vistoria de hoje medicamentos vencidos, antibióticos e anestésicos. O hospital também não tinha farmacêutico responsável. Medicamentos, inclusive, de, como posso dizer, desde junho vencidos, inclusive anestésicos, que são utilizados em cirurgias. A forma de armazenamento não estava adequada, por conta de estar muito próximo da parede, e essa parede pode passar, inclusive, umidade para esses medicamentos. Nós encontramos também que a unidade não possui um farmacêutico responsável pela farmácia. Uma reunião entre Ministério Público, Secretaria de Saúde e responsáveis pelo hospital ficou marcada para segunda-feira. Foi emitido um relatório pela Vigilância Sanitária e o Ministério Público concedeu um prazo de 15 dias para que a Secretaria tomasse as providências, que seja de interdição, que seja de negociação, e esse prazo finda-se na quinta-feira que vem. Então, foi-se organizada uma reunião para segunda-feira, às 14h, com representantes do Ministério Público, Secretaria de Saúde e do hospital, para que se tome a decisão do que vai fazer com esse serviço. Mas por causa da iniciativa da Superintendente de Vigilância em Saúde de deixar o cargo, no final da manhã, os fiscais da Vigilância Sanitária decidiram atender a recomendação de interdição feita pelo Ministério Público. Novas internações estão suspensas, mas como ainda tem nove bebês na UTI neonatal, a interdição foi feita em áreas que não comprometem o atendimento às crianças. Nós interditamos algumas áreas que não são relacionadas diretamente com o atendimento desses bebês que ainda estão, para que eles possam começar a fazer as adequações necessárias. E à medida que os leitos de UTI forem sendo desocupados, esses leitos serão interditados para o hospital regularizar a situação. O Hospital Garavelo tem cerca de 30 anos e, segundo a Vigilância Sanitária, está cerca de sete meses sem realizar partos e cirurgias. Eram realizados 400 partos por mês. São 60 leitos de UTI, dos quais somente 10 neonatais estavam funcionando. Os bombeiros, que já tinham feito uma notificação antes, também voltaram para ver se os problemas tinham sido corrigidos. Encontraram antigas falhas.